Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nessa manhã de sexta-feira, o Sargento Aranha e o Soldado Cadete cumpriram um mandado de prisão. Segundo informações, em 1999, o Sr. Adair Aparecido de Carlo, de 55 anos, teria se envolvido em um caso de estupro. Hoje, 14 anos após esse crime, ele está sendo condenado a 6 anos de reclusão. Vou conversar com o Sargento Aranha da Polícia Militar. A Justiça encaminhou para a Polícia Militar o mandado de prisão e nesta data demos o cumprimento. Ele ofereceu alguma resistência? Não, não houve resistência. Não houve resistência nenhuma. Ele será encaminhado à cadeia pública de Jabuticabau? Procede a informação? Isso, para Jabuticabau, ele tem 6 anos de reclusão a cumprir, segundo o mandato. Muito obrigada, Sargento. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.